Vamos então abrir nossas bíblias na epístola aos hebreus Capítulo 3 Hebreus capítulo 3 Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Verso 11 Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Verso 11 Aos olhos daquele, a quem temos de prestar contas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez, nós invocamos teu nome juntos, desejosos de que o Senhor uma vez mais fale aos nossos corações. Obrigado pela veracidade da tua palavra. Obrigado pela vida que há nela. Obrigado pelo poder penetrante que há em tua palavra. Pedimos que o Senhor a use de maneira contundente nos nossos corações, produzindo fruto para ti mesmo. Esperamos em ti, olhamos para ti, dependemos de ti. Supre-nos com tudo o que carecemos, para que sua beleza, a beleza de tua palavra, possa ser vista entre nós. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. O livro de Hebreus é um livro singular em muitos aspectos. Nós não sabemos nem mesmo quem foi o escritor humano dessa carta. Nós estamos absolutamente certos de que o seu escritor é o Espírito Santo. Porque toda palavra de Deus foi inspirada por Deus, soprada por Deus. O fato do próprio autor humano de Hebreus ser omitido, torna a epístola um ganho imenso para nós. Por quê? Porque as exortações no livro de Hebreus são usadas na primeira pessoa do plural. Nós. Quando nós ouvimos esse nós, por exemplo, no verso que acabamos de ler, verso 11 do capítulo 4. Esforcemos-nos para entrar no descanso de Deus. Nós não sabemos quem está nos exortando. Muito provavelmente não foi Paulo que escreveu esse epístolo. Há conjecturas para outros nomes. Não sabemos. Mas sabemos sim que foi o Espírito Santo. E que essa é a palavra inspirada por Deus. Então, quando ouvimos essa primeira pessoa do plural, o ministério do Espírito Santo como o Deus exortador, o Deus encorajador, o Deus suportador. Todas essas são palavras que traduzem o termo paráclitos. Aplicado para o Espírito Santo. É o suportador, o ajudador, o encorajador, o exortador e também o consolador. Quando nós ouvimos essa primeira pessoa do plural, nós estamos certos de quem está falando é o Espírito Santo. E ele está nos exortando como aquele que é capaz de conosco nos conduzir à plenitude daquilo que Deus preparou para aqueles que são dele. Então, ouvir essas exortações no livro de Hebreus, nessa primeira pessoa do plural, é imensamente encorajador para nós. Porque precisamos entender algo aqui, básico, para podermos seguir. Preste atenção. Quando o Senhor Jesus completou sua obra na cruz do Calvário e derramou seu precioso sangue, a sua obra no que concerne à plenitude de nossa salvação, não estava ainda exatamente realizada. Então escute com cuidado para você não dizer que estamos falando heresia. Havia necessidade que após a cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus fosse ressurreto, ascenso e entronizado, que o Espírito Santo fosse derramado. A obra de Cristo derramando o Espírito Santo é tão santa e necessária quanto foi a obra do Calvário. Extremamente importante você compreender isso. Nós temos o hábito de colocar o Calvário aqui e o Pentecostes aqui. Na verdade nós deveríamos colocar assim. Porque o Pentecostes é o complemento do Calvário. Não teria como Deus realizar, cumprir o seu propósito eterno sem o derramamento do Espírito Santo. Assim como não haveria possibilidade de Deus cumprir o seu propósito eterno sem o derramamento do sangue precioso do Senhor Jesus. Está claro isso irmãos? Então Gálatas capítulo 4 vai nos falar sobre estes dois envios. E talvez fosse bom abrir nossas Bíblias para conferir. E já voltamos a Hebreus. Porque esse entendimento é básico para nós. Gálatas 4, 4. Lá vai dizer que quando veio a plenitude do tempo, ou seja, na hora de Deus, no calendário de Deus, no momento designado por Deus, conhecendo a história como Senhor da história que Ele é. Então vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Primeiro envio. Deus enviou o seu Filho. Para fazer o que? Segundo este texto. Para resgatar os que estavam debaixo da lei. Para que mais? Afim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. Então veja a expressão, Deus enviou. Quem? Seu Filho. Para que? Resgatar. E para que mais? Recebermos a adoção de filhos. Este é só o primeiro envio. Continue o texto. E porque vós sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Que clama, Abba, Pai. Dois envios nitidamente declarados. Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o Espírito do seu Filho. Viu? Então a obra do Pentecostes é tão santa, sublime, suprema e necessária, quanto a obra da Cruz do Calvário. Aliás, foi o Filho de Deus quem realizou as duas obras. Ele derramou seu precioso sangue na Cruz do Calvário. E ele derramou o seu precioso Espírito do trono da Majestade nas alturas. Sangue derramado na Cruz pelo Filho. Espírito derramado do trono pelo Filho. Então quando Pedro prega sua primeira mensagem no Pentecostes, em Atos 2, falando sobre o Espírito Santo, ele vai dizer assim, Atos 2, 33. Exaltado, se referindo ao Senhor Jesus, Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isso que vedes e ouvis. No verso 36, 36 agora, ele vai dizer que por causa desse derramamento, esse derramamento do Espírito era o testemunho histórico de que Deus fez de Jesus Senhor e Cristo. Esteja, pois, absolutamente certa, toda a casa de Israel, que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Qual era a evidência disso? Derramamento do Espírito Santo. Então, que obra preciosa, completa, perfeita. Mais um detalhe, complementar. Jesus confiou a obra de conduzir a igreja, a plenitude do seu chamamento, ao Espírito Santo. Estritamente falando, Deus não confiou nada a nós. Estritamente falando, Deus não confiou nada a nós. A confiança de Deus não está em nós. A confiança de Deus e do Senhor Jesus está no bendito Espírito Santo. Ele foi enviado para realizar um trabalho que ele não falhará. Elezer é um tipo dele, já falamos aqui mais de uma vez. E Elezer, ao buscar Rebeca, ele cumpriu a plenitude daquilo para o que ele foi enviado. Fazendo aquela promessa, colocando a sua mão embaixo da coxa de Abraão, jurando de que ele ia cumprir o seu propósito. Iria até a terra da parentela, iria trazer de lá uma esposa para o seu filho Isaac. E fez aquele trabalho tão maravilhoso. Rebeca era uma estranha. Ela não sabia nada de nada. Então, quando Elezer chegou, discernindo o caminho de Deus, para que então essa esposa fosse identificada de alguma maneira, os detalhes são maravilhosos. Aquela mulher tirou algo como em torno de dois mil litros de água, para descedentar dez camelos, que comportam mais ou menos duzentos litros cada um. Então, ela descedentou aqueles camelos e Elezer foi discernindo que aquela era a serva, que deveria ser conduzida a Isaac. Então, ele começa o seu trabalho de amor, figura preciosa do Espírito Santo. Ele vai acompanhando Rebeca primeiro, até o seu lar, a casa de Betuel, seu pai, e de Labão, que aparece mais na história, o seu irmão. E mal sabia Elezer onde ele estava pisando. Casa do Jacó e a casa do Labão. E na jornada, ele foi falando com Rebeca sobre Isaac. E coisa mais linda, aquelas expressões de Gênesis. Porque elas estão lá nos primórdios. E nós vamos ver a correspondência exata que elas têm no Novo Testamento, quando nós abrimos alguns livros. Por exemplo, capítulo 16 de João. Elezer vai dizendo assim a Rebeca. Rebeca pergunta o nome dele. E ele omite seu nome. Ele não diz seu nome em nenhum momento. Ele diz, eu sou servo de Abraão. Sabe por quê? Toda obra genuína do Espírito Santo, chama atenção para Cristo. E não para o Espírito Santo mesmo. Muito importante. Porque Ele foi enviado para glorificar Jesus. Se nós estamos nos movendo no Espírito, adorando no Espírito, servindo no Espírito. Então, Cristo está sendo centralizado. Porque esse é o ministério do Espírito Santo. Nunca a obra do Espírito Santo é espiritocêntrica. Importante nós reconhecermos isso. Porque de certa forma, isso pode nos enganar. Então, quando Elezer vai trabalhando o coração de Rebeca, ele também faz algo interessante. Ele coloca nela braceletes de ouro e colares de ouro. E ela, de certa forma, certamente, fica impressionada com aquilo. E Elezer diz assim a ela. Meu Senhor Abraão é muito rico. Abraão é figura de Deus Pai. Mas aí ele completa assim. E ele deu ao seu filho tudo que ele possui. Que frase mais maravilhosa é essa? Sabe por quê? Porque Jesus, o verdadeiro Isaac, em João 16, verso 15, ele diz assim. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu disse que ele, o Espírito Santo, Jesus falando, há de receber o que é meu e o vôo há de anunciar. Você viu o casamento verdadeiro aí? O Espírito Santo entregando à igreja, revelando à igreja, as riquezas do Pai que são possuídas pelo Filho. Porque tudo que o Pai tem é meu, disse Jesus. Então, quando colocamos essas duas passagens juntas, que brilho nós temos ao vermos o trabalho do Espírito Santo. Em outras palavras, Deus confiou toda a realização da sua obra ao Espírito Santo. Para nos conduzir à plenitude e à maturidade. Mais um detalhe ainda complementar. Embora o Espírito Santo não irá falhar na sua obra de completar o propósito de Deus para com a igreja, Ele não fará sem nós. A obra do Espírito Santo não é como um rolo compressor passando por nossas cabeças e ignorando a nossa vontade. Nem o que somos, nem o que realmente desejamos, nunca. Nosso próprio Senhor Jesus, que foi quem derramou o Espírito Santo, ficou do lado de fora da Assembleia de Laodiceia, batendo na porta e perguntando, se alguém, e dizendo, se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Espírito Santo é todo poderoso, gentil. Ele realiza um trabalho de atração sobre nossas vidas. Algumas vezes permite que nós esfreguemos, me permitam a linguagem, o nosso rosto em uma parede áspera, para que nós aprendamos as lições necessárias e possamos realmente nos arrepender, realmente deixarmos nossos descaminhos, e enfim podermos ouvir a doce, suave voz do Espírito Santo. Não é por menos que ele é comparado a uma pomba. Não é por menos que Elias, quando estava na caverna do ego, todos morreram, eu sou o único profeta. Enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo, e se escondeu de uma mulher na caverna, Elias. Então ele viu aquele som de um vento impetuoso que passava, é o Senhor, e se decepcionou, porque o Senhor não estava no vento. E ouviu o barulho de uma tempestade, se impressionou, foi lá, é Deus. E Deus não estava na tempestade. E quando passou aquele cicio tranquilo, suave, ele nem da caverna saiu, mas ali estava Deus. E retirou Elias da sua caverna. Quão cuidadosos nós temos que ser com esses cicios suaves do Espírito Santo, porque essa é sua natureza. Ele não faz um trabalho avassalador conosco. Assim o nosso Cristo. O mundo é sedutor. O mundo age sobre nós de uma forma avassaladora. O mundo quer avassá-los. O mundo é sedutor. Mas Cristo é amável. Assim o Espírito Santo. Então, toda a confiança de Deus está na obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalha incansavelmente em nós, para alcançar a anuência de nossa vontade. Para que nós possamos dizer, sim, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Recupera-me, Senhor. Salmo 119, todo voltado para a Palavra de Deus. Salmo tão especial e tão lindo. Ele conclui dizendo assim, Estou extraviado como uma ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Que oração. Ainda extraviado, ainda desgarrado. O salmista, provavelmente Esdras, provavelmente, seja o autor do Salmo 119. O homem da Palavra, Esdras. Ando desgarrado como uma ovelha. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Então, a obra do Espírito Santo sempre buscará essa anuência da nossa vontade, do nosso desejo. Sempre a Palavra é arrepende-te e volta. Como Nosso Senhor Jesus escreveu às igrejas do Apocalipse. Então, entendendo isso, essas exortações de Hebreus se tornam maravilhosas para nós. Não será no sufoco de estudo, as cinco exortações de Hebreus. Nosso ângulo de abordagem desse livro é a casa de Deus e o sumo sacerdote. Mas só para que você saiba, muito rapidamente. O livro de Hebreus é descrito no capítulo 13, o último da epístola. No verso 22, como sendo uma única palavra. Uma palavra composta, uma grande palavra. 13 capítulos, mas chamado no verso 22 do capítulo 13 de uma palavra. O autor terminando o livro diz assim, Eu vos rogo que suporteis a presente palavra de exortação. O que é o livro de Hebreus? É uma palavra de exortação. Só que essa palavra de exortação é dividida em cinco palavras de exortação. Então, dentro do livro de Hebreus, nós temos cinco passagens exortativas. Qual é a finalidade da exortação? Quando o Espírito Santo, o exortador, o paráclitos, nos exorta. O que ele quer obter de nós? Sempre duas coisas. A exortação visa sempre, por um lado, nos encorajar. Sempre. A exortação é dada para nos encorajar. Ai de nós, pobres de nós, se o Espírito Santo não nos encorajasse. Toda a nossa suficiência tem que vir de Deus. Nós somos insuficientes em nós mesmos. Então, quando o Espírito Santo fala, a sua palavra é uma palavra encorajadora. A palavra que a geração do deserto ouviu, não lhes aproveitou, porque não foi misturada, acompanhada com a fé naqueles que ouviram. Mas nenhum problema com a palavra. Problema com o coração deles. Porque a palavra de Deus é viva, habilitadora e é eficaz. Cumpre aquilo para o que foi designada. Que preciosa palavra. Então, por um lado, toda exortação visa nos encorajar. Agora, tem um segundo aspecto da exortação. Advertir. Sempre. Toda palavra de exortação encoraja e adverte. Hebreus apresenta os privilégios mais elevados de todo o Novo Testamento. Não há nenhum livro do Novo Testamento que você abra que contenha privilégios mais elevados. Por outro lado, e por isso mesmo, não há nenhum livro do Novo Testamento que contenha exortações mais profundas, ou solenes, podemos dizer. Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Então, o livro de Hebreus vai nos ajudar imensamente, porque ele vai falar como viver a carreira cristã, de modo a alcançarmos o que é nosso, em Cristo Jesus. E Hebreus tem um nome para esse nosso, herança. Se chegarmos lá, no capítulo 12, você vai ver como o exemplo de Esaú, é um exemplo gritante nesse sentido. Ele era o primogênito que tinha direito a porção dobrada, a herança do primogênito. E ele então trocou aquilo por um repasto. Vendeu o seu direito de primogenitura. Do que ele não se apropriou? Da salvação eterna? Para usar uma linguagem do Novo Testamento. Da vida eterna? Não. Ele não se apropriou da herança. Uma coisa distinta da outra. Nós que nascemos de novo, já temos vida eterna. Não entramos em juízo. Nosso querido irmão acabou de ler esse texto no início da reunião. Já passou da morte para a vida. Não entra em juízo. Não são essas as questões. A questão é herança. Não é se vamos ser julgados, não vamos ser julgados. Nós não vamos ser julgados. Nós já fomos julgados no que concerne ao nosso destino. Porque quando Cristo se ofereceu como nosso substituto, um morreu por todos, logo todos morreram. Mas a questão que está diante de nós é o rei que está voltando. E o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E para esses a palavra é, servo, bom e fiel. Se fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você tem, amado irmão, irmã, entendido isso com seu coração? Ou você é do tipo cristão que diz, tenho a vida eterna, estou salvo e salvo para sempre. Livre da ira e da condenação de Deus e do fogo do inferno. Então agora estou aqui aguardando que Deus, se quiser, como quiser e quando quiser, faça alguma coisa a mais com a minha vida. Isso é indolência. Isso é negligência. E contra essas coisas, a epístola de Hebreus foi escrita de uma forma contundente. Para que não vos torneis indolentes. Capítulo 6. Mas imitadores daqueles que pela fé, mas não só fé, pela fé e longanimidade, perseverança, constância, herdam, herança, herdam as promessas. Irmãos, nós não herdamos vida eterna no sentido de regeneração. Nós ganhamos de graça, gratuitamente, pela fé, nós fomos justificados. Romanos 5. Mas com a herança é diferente. Um filho, naturalmente falando, nunca pode ser desfilhado. Você já viu algum processo para desfilhar filho? Não existe. Ele é filho. É uma questão biológica, de natureza e de vida. Mas um filho pode ser deserdado. Então que o Senhor nos ajude a compreender isso. As coisas são diferentes. O que está diante de nós proposto? Na vinda do Senhor Jesus. A entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Do que isso depende? Para pôr em uma palavra. Fidelidade. Quando o nosso Senhor Jesus voltar, haverá pessoas que terão se convertido há um mês. Admitamos. Há uma semana. O que vai determinar se essas pessoas, de alguma maneira, participarão desse reino eterno do Senhor? O que? Maturidade espiritual? Elas não têm. Como terão maturidade espiritual? Com 30 dias de convertidos. Mas elas terão que ter sido fiéis à luz que elas já obtiveram do Senhor. E se elas estão andando com fidelidade à luz alcançada. Então em Filipenses 3, Paulo vai dizer assim, andemos de acordo com a luz que já alcançamos. Tão claro. Então irmão, não misture os assuntos. Não misture. Nós fomos chamados para uma herança tremenda. Essa herança se chama o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde ele será implantado? Nesta terra. Quando? Quando o rei voltar. Depois de ter estabelecido o seu reino. Voltando. Senhor Jesus o rei. Quem são os que reinarão com ele? Os que são fiéis. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ele cita uma ilustração linda para os irmãos nesse sentido e muito prática. Uma mãe amava o Senhor. Uma história verdadeira. Uma mãe amava o Senhor. E amava a obra do Senhor, a igreja do Senhor e os interesses do Senhor. Ela estava lavando louça em sua casa. E orando. Senhor, eu te amo. Senhor, eu desejo tanto ser uma cooperadora Tua em esferas maiores da Tua obra, do Teu reino. Enquanto ela lavava as louças e orava ao Senhor, a sua filhinha puxava a sua saia. Com uma bonequinha com o braço quebrado. E a mãe lavando a louça ocupada e orando ao Senhor sobre esses assuntos. Senhor, eu quero te servir mais, mais amplamente. Cooperar contigo na edificação da Tua igreja. E a filha puxava a saia da mãe com a bonequinha com o braço quebrado. E a mãe afastava a filha. Agora eu não posso te atender, filha. Agora eu não posso te atender, filha. Eu não posso te atender, filha. E lavando a louça e orando ao Senhor. E a filha então, já desanimada, abraçou a sua bonequinha com o braço quebrado. Foi para o quarto, deitou na sua cama e dormiu. E a mãe concluiu a sua pia de louças. E foi procurar onde estava a sua filha. E a sua filha estava com os olhinhos, o rostozinho todo vermelho de chorar. Com a sua boneca de braço quebrado, abraçada. E então o Senhor falou ao coração dessa mãe assim. Esta menina é a minha mensageira. E essa boneca de braço quebrado é o seu serviço. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Nós somos responsáveis pelas esferas de serviço que o Senhor já nos tem confiado. Por causa do engano do nosso coração. Nós temos, e por soberba muitas vezes, almejado esferas de serviço. Para os quais nós não estamos nem preparados. Porque não somos fiéis na esfera que nós já estamos servindo. Então assim o Espírito Santo trabalha conosco. Para gerar em nós resposta a luz recebida. Para nos encorajar na fidelidade. Para nos dar equipamento necessário nesse serviço. E se aprover ao Senhor. Ele então irá ampliando e ampliando e ampliando. As esferas de nosso serviço segundo sua soberania. E segundo sua vontade. Isso compete só a Ele. Não a nós. A nós compete a fidelidade. Então irmãos, tendo disto isso. Vamos voltar para o capítulo 3 de Hebreus. Onde nós começamos a ler. O assunto da casa de Deus. E o trabalho do Espírito Santo na casa de Deus. O versículo 1 do capítulo 3 de Hebreus. Sem dúvida. É um dos versos mais importantes de toda a carta. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus. O capítulo 1 de Hebreus. É um capítulo dedicado a nos mostrar primeiro. A glória do Filho. Nós não vamos. Por limitação de tempo. Falar das sete glórias do Filho. Dos versos 1 a 4. São maravilhosos. Só a citando. Diz que esse Filho é o herdeiro de todas as coisas. Por ele Deus fez o universo. Ele é o Criador. Esse Filho. Ele é o resplendor da glória. Essa é a glória número 3. Ele é a expressão exata do seu ser. Essa é a número 4. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa é a número 5. Ele fez a purificação de pecados. Essa é a número 6. E ele se assentou à destra da majestade nas alturas. Essa é a sétima. Sete glórias do Filho de Deus. Cabe uma delas maravilhosa. Porque mostra quem ele é. Como sendo o Filho. Então. A partir do verso 5. O assunto prossegue. Agora. Do capítulo 1. Agora com citações do Velho Testamento. Dizendo. Pois a qual dos anjos. Porque no verso 4. Tinha dito. Que por causa dessas glórias do Filho. Por causa da obra que ele fez. De purificação dos pecados. Por causa de assentar a direita da majestade nas alturas. Ele. Herda. Primeira vez que em Hebreus aparece a palavra. Herdar. Importante. Porque nós estamos vendo que o próprio Filho de Deus. Ele herdou algo que ele não tinha. O que que ele não tinha? Ele não tinha. Essa posição exaltada como Deus. Homem. Ele tinha sua posição de glória como Filho eterno. Deus de Deus. O Filho de Deus. Eterno com Deus. Sim. Mas ele não tinha essa posição exaltada como Deus. Homem. Se não depois da sua obediência até a morte. E morte de cruz. Filipenses 2. Por causa da sua obediência e fidelidade até a morte. E morte de cruz. Foi que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Filipenses 2. Lhe deu um nome. Hebreus 1.4. Herdou um nome. Tão superior aos anjos. Quanto. É mais excelente do que eles. Então você vê o Senhor Jesus herdando algo aí. Como homem. Porque ele não é apenas Deus. Ele é um homem. E como homem ele nasceu bebê. Ele aprendeu. Ele cresceu na graça. Ele cresceu em estatura. Lucas 2. Ele cresceu até mesmo em conhecimento. Por isso nós falamos que Jesus não foi um super homem. Mas um homem. Cresce na graça. Cresce na estatura. Cresce no conhecimento. Ou na sabedoria. Então ele vai entrando e compreendendo mais. Quem ele é. Quem Deus é. O seu pai. Aos 12 anos de idade. Conversando com os doutores. Deixado para trás na caravana dos seus pais naturais. Voltam para buscá-lo. Meu filho. Preocupamos com você. Ele disse. A mim me convém estar cuidando dos negócios. Do meu pai. Tinha consciência. Já tinha alguma clareza. Mas ele não entrou no seu ministério com 12 anos. Ele entrou no seu ministério com 30 anos. Quando foi batizado por João. Porque ele ainda tinha que crescer mais. Ele ainda tinha que compreender mais. A sua mente de homem tinha que estar mais clara. O seu espírito humano tinha que estar mais forte. Ele estava preparado aos 30 anos. Para que então exercesse o seu ministério como Deus. Homem. Que ele é. Fidelidade. Obediência. Submissão. Até a morte. Morte de cruz. Então ele recebe uma herança. Ele herda um nome. Que está acima de todo nome. Um nome acima de todos os anjos. Ele herdou. Por sua fidelidade. Não é diferente conosco. Livro de Hebreus vai dizer que nós também temos uma herança proposta. Para lançar mão da esperança proposta. A qual temos por âncora da alma. Segura e firme. E que penetra além do véu onde Jesus entrou. Tão clara a linguagem irmãos. Que o Senhor nos ajude nesses dias. A não fazermos confusão com essas coisas. Sabemos que nós já somos filhos. Sim. Isso já está resolvido. Mas enquanto um herdeiro é menor. Em nada difere de escravo. Gálatas capítulo 4. Mesmo sendo ele Senhor de tudo. Não é forte esse argumento de Paulo? Mas ele tem que ser entregue por um tempo a tutores e curadores. Até o tempo pré-determinado pelo Pai. Quando ele então tem a maturidade suficiente. Para entrar naquela cerimônia. Chamada Ruios Tesia. Ruios. Filhos maduros. Essa tesia. Colocação. Por-se. Numa posição. Assumir uma posição de filho maduro. É a palavra grega para filiação. Porque vós sois filhos. Deus enviou aos vossos corações o espírito do seu filho que clama a Bapai. Adoção de filhos. Filiação. Ruios Tesia. Significa que o Espírito Santo veio morar em nós. Nos regenerou. Nos deu a vida de Cristo. E nós somos criancinhas. Bebês espirituais. Na medida que o Espírito Santo encontra outro lugar para trabalhar em nós. Na medida que a faca afiada da palavra. Hebreus 4.12. Penetra em nosso coração por permissão nossa. Porque nós apresentamos nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então nós nos abrimos e oramos. Envia tua luz. Envia tua verdade. Senhor. Na tua luz vemos a luz. Santifica-me na verdade. Tua palavra é a verdade. Esse é o trabalho da cruz pela palavra. Com anuência nossa. Então a palavra de Deus vai entrando, penetrando, julgando, separando. Isso é alma. É puramente alma. Parece divino. Parece interessante. Chama atenção. Mas é alma em ação. Alma na pregação. Alma na adoração. Alma no louvor. Alma perigosa. Mas a medida que a palavra vai penetrando. Nós vamos entendendo o que nasce da alma e o que nasce do Espírito. Dividir alma e Espírito. O que importa para Deus é a fonte. Se nasce no Espírito. Ou se nasce na alma. Graças a Deus pela alma. Como já falamos no corpo. A respeito do corpo. O mesmo é verdadeiro para a alma. A alma é o melhor servo que nós temos. E é o pior patrão. Quando nós somos governados pela alma. Nós somos aniquilados. Emoções, sentimentos, desejos, pensamentos, vãos. Mas quando ela responde ao Espírito de Deus. Ela é o canal mais maravilhoso para a expressão de Deus. Nós expressamos aquilo que de Deus tem nos sido revelado. Pelo nosso intelecto. Pela nossa vontade. Pelos nossos sentimentos. Pelas nossas emoções. Quando são um veículo do Espírito Santo. Então. Hebreus capítulo 4 verso 12. Vai tratar desse assunto. Nós já vamos chegar lá. Então no capítulo 3 verso 1. Onde nós estávamos. Para completarmos aqui. Depois que Jesus é apresentado como o Filho Glorioso. No capítulo 1. Sabe o que acontece no capítulo 2? Os filhos no plural são apresentados. Capítulo 1 é o capítulo do filho. Capítulo 2 é o capítulo dos filhos. Muito maravilhoso. Porque você vai ver a palavra filhos. Algumas vezes ocorrendo no capítulo 2. Por exemplo. No verso 14 vai dizer assim. Visto que os filhos. Eles somos nós. Todos que creem. Os filhos têm participação comum de carne e de sangue. Esses somos nós. Não é? Todos nós. Os filhos de Deus. Nascemos de carne e sangue. Naturalmente falando. Os filhos têm participação na carne e sangue. Destes. Ele mesmo. Jesus. Participou. Senão. Não poderia ser o nosso representante. Não poderia ser o nosso redentor. Ele teria que ser em tudo semelhante aos irmãos. Como está escrito aí também no final do capítulo 2. Versos 16 e 17. Para que ele pudesse ser um fiel sumo sacerdote. Nas coisas referentes a Deus. Então também já falamos em uma outra ocasião. Se Jesus não é homem completo. Não fosse homem completo. Ele não poderia nos salvar. Nem nos substituir. Nem nos representar. Por isso. Que nos primórdios da história da igreja. Se você estudar a história do pensamento cristão. A chamada história do dogma. É um objeto maravilhoso de estudo. Você vai ver como o Espírito Santo foi trabalhando essas verdades essenciais. Para que o evangelho não fosse diluído. E no final das contas. Aniquilado. E foi o que o diabo tentou fazer. Levantando aquelas. Aqueles. Porta vozes. Que afetavam. A visão bíblica. Do Deus triuno. Da trindade. E da pessoa divina humana de Cristo. Por todos os lados. Por exemplo. Alguns asseveravam que ele era divino. Mas não era plenamente humano. Alguns diziam que ele tinha uma semelhança humana. Mas não era um homem integral. Os chamados docetistas. Ele tinha uma figura humana. Uma aparência humana. Como se em algum momento você pudesse tocar nele. E a sua mão atravessar para o outro lado. Uma aparência humana. E não carne humana real. E muitas heresias mais. Outros diziam que Jesus de Nazaré é uma pessoa. E o Cristo divino é outra. Então quando Jesus de Nazaré. Entrou no batismo. O Cristo eterno. Veio habitar nele. Olha o perigo aí. E ele exerceu seu ministério. Assim. E quando ele estava na cruz. Ele falou. Deus meu. Deus meu. Por que me desamparaste? Então o homem fica na cruz. E o Cristo eterno. Vai embora para o céu de novo. Você viu? E muitas heresias mais. Na história da igreja. Todas diabólicas. Para fazer o que? Aniquilar. O significado. Da pessoa divina. Humana. Do Redentor. Ele é 100% Deus. E é 100% homem. E as suas duas naturezas não se misturam. Não se confundem. Porque se se misturassem. Ele não seria nem Deus. Nem homem. Ele seria uma terceira categoria. Uma mistura de Deus com homem. Jesus não é uma mistura de Deus com homem. As duas naturezas em Jesus. Elas correm paralelas. Sem se fundirem. Ou se misturarem. Quando ele morre. Ele morre como Deus. Homem. Quando ele ressuscita. Ele ressuscita como Deus. Homem. Tudo que ele faz. Ele faz como Deus. Homem. Essas duas naturezas não podem se separar. Senão a pessoa. Seria destruída. Porque Jesus tem uma única personalidade. A unipersonalidade de Cristo. Uma das doutrinas básicas. Dos servos do passado. Unipersonalidade de Cristo. Quando Pedro fez aquela confissão. Por revelação do pai. Mateus 16. Ele não disse assim. Tu és um Cristo. O filho do Deus vivo. Ele disse. Tu és o Cristo. O filho do Deus vivo. Se ele disseste. Tu és um Cristo. Então aí. Jesus de Nazaré é uma pessoa. E o Cristo é outro. Como pregam. Por exemplo. Os budistas. Que existe um princípio. Chamado princípio crístico. E que esse princípio crístico. Habitou em avatares. Na história da humanidade. Então ele habitou em Buda. E Buda foi um Cristo. Ou um avatar. Um líder espiritual. Ele habitou em Jesus. Então Jesus também foi um avatar. Um líder espiritual. E agora eles aguardam. O último avatar. Dessa era. O avatar da era de Aquários. Essa é a pregação deles. Que vai ser um somatório espiritual. De todos que já passaram antes deles. Ou seja. Vai ser o grande. Libertador. E a grande figura. É assim. Agora o que a Bíblia ensina? Jesus é o Cristo. Ou seja. O filho eterno se fez. Carne. E habitou entre nós. Uma única vez. E por todas. E sabe o que ele fez? Ele tomou a natureza humana. Que ele recebeu. A partir do ventre de Maria. Preste atenção. E sabe para onde ele conduziu. Essa natureza humana? Para o trono. Da majestade. Nas alturas. Por isso o capítulo 6 de Hebreus. É tão forte. Capítulo 6 vai dizer. Que nós temos uma esperança. Que nos foi proposta. Que está. Além. Do véu. Que em Hebreus. É o santo dos santos. É a presença. Imediata de Deus. Da glória de Deus. Foi ali que Jesus entrou. Pós ascensão. Na presença imediata de Deus. Ele estava lá. Só que ele estava lá. Sem carne. Porque ele é Deus. É o filho eterno. O filho de Deus. Então ele assumiu. Natureza humana. Participou de carne e sangue. Viveu uma vida humana. Sendo espremido. E provado. E tentado. Em todas as coisas. A nossa semelhança. Mas sem pecado. Recebeu um selo de aprovação de Deus. Duas vezes. Primeiro no Jordão. Tu és o meu filho amado. E em ti tenho todo o meu prazer. E depois mais três anos. Tentado ainda mais profundamente. Sobe no monte da transfiguração. E recebe um selo de novo. Este é o meu filho. O meu eleito. A ele ouvi. O filho aprovado. Então. Seis meses depois do Hermon. O monte da transfiguração. Ele desce o monte. E caminha mais seis meses. E sobe a um outro monte. O monte Hermon. Fala da sua glória. E da sua aprovação. Como Deus e homem. Não apenas Deus. Mas Deus e homem. E o monte Calvário. Fala. Da sua função. Como nosso representante. E. Substituto. O monte Hermon. Tem tudo a ver com ele. É a sua glória. O monte Calvário. Tem tudo a ver conosco. É o nosso pecado. A nossa justificação. E o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Então irmãos. Por causa dessa obra maravilhosa. O capítulo um de Hebreus. Vai apresentar o filho. Com toda a sua glória. Quem ele é. Já falamos. Principalmente os quatro primeiros versículos de Hebreus. E o capítulo dois. Vai falar dos filhos. Ali vai dizer. Se os filhos tem carne e sangue. O filho também participou de carne e sangue. Carne e sangue aí significa. Natureza humana completa. Guarde isso aí. Importante. Gregório. Um dos chamados pais da igreja. Dos primórdios. Primeiros séculos. Gregório de Nazianzo. Escreveu certa vez assim. Aquilo que Jesus não assumisse. Ele não poderia salvar. Se ele não tem espírito humano. Então ele não pode salvar o espírito do homem. Se ele não tem alma humana. Ele não pode salvar a alma do homem. Se ele não tem corpo humano. Ele não pode salvar o corpo do homem. Então Jesus é um homem completo. Pai nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Espírito humano. Minha alma está profundamente angustiada. Até a morte. Ele orou no Getsemane. Ele tem alma completa. Com pensamentos. Com sentimentos. Com desejos. E por último. Sacrifícios e oferta não quiseste. Antes um corpo me preparaste. Então ele tem espírito humano. Alma humana. Corpo humano. Por isso. O Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito. Alma e corpo. Sejam conservados íntegros. E irrepreensíveis. Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama. O qual também. O fará. Não é um verso maravilhoso. O filho no capítulo 1. Os filhos no capítulo 2. E agora o que acontece no capítulo 3. Estamos destacando o versículo 1. Veja que ele começa com uma conclusão. Por isso. Então para entendê-lo. Nós precisamos ler os dois capítulos. Por isso o que? Porque esse filho é quem é. Porque esses filhos foram dados a ele. São um com ele. Textos de Isaías são citados no capítulo 2. Tão maravilhosos. Diz assim. Eis a que estou. E os filhos. De novo. Que Deus me deu. Quem está falando isso. Na voz da profecia aqui. Jesus. Eis a que estou. E os filhos que Deus me deu. Cantar-te-ei louvores. No meio. Da congregação. Que maravilha. Que comunhão. Irmãos. Quando nós estamos partindo o pão. Ajude-nos o Senhor. Para que nós recuperemos a realidade espiritual. Do partir do pão. O partir do pão. Não é algo para ser feito atabalhoadamente. No final de uma reunião. Como se fosse um ritual. Ou uma rotina. O partir do pão. É um ponto de encontro. Do Senhor Jesus. Com seus filhos. No partir do pão. O Senhor Jesus. Reunindo com a sua congregação. Ele canta louvores. Ao Pai. No meio da congregação. No partir do pão. O Senhor Jesus. Jesus deseja comunicar. Através dos elementos. Um senso profundo. De pertencimento a Ele. E Ele a nós. No partir do pão. Alguns irmãos. Na história da igreja. Chegaram a dizer. Que o reunir. Do partir do pão. É a reunião. Mais importante. Da igreja. Porque ela é. Toda focada. No próprio Senhor. Na beleza dele. Na glória dele. Onde todos nós. Com o coração de Maria. Quebramos o nosso frasco de alabastro. E ungimos a cabeça do nosso Senhor. Esse é o partir do pão. Mas o que nós temos feito com ele? Um ritual. Para fim de reunião. Que muitos dos cristãos tomam. Sem saber direito. O que estão fazendo. Enquanto o partir do pão. É um ponto de encontro espiritual. Que o Senhor nos ajude nisso irmãos. Ajude suas assembleias. Sabe o que nós temos visto. Muito alastrado. Aqui no nosso país. A mesa do Senhor. Se tornando mesa da igreja. Sabe qual é a diferença? A mesa do Senhor. É uma mesa que tem foco no Senhor. Para o Senhor. Na adoração ao Senhor. Nas graças ao Senhor. Nós transformamos. Uma festa fraterna. Quase no comer e beber. Nós preocupamos muito mais. Com os irmãos. Com quem que eu vou tomar o cálice hoje? Quem que eu vou comer o pão hoje? Quem que eu vou abençoar hoje? Ah amado irmão. Esse não é o foco da mesa do Senhor. Não é. Estude 1 Coríntios 10 e 1 Coríntios 11. E você vai ver. O pão que nós abençoamos. Não é a comunhão do corpo de Cristo? O cálice que nós abençoamos. Não é a comunhão do sangue de Cristo? Temos que tomar tanto cuidado. Para não tornar a mesa do Senhor horizontal. Uma festa da igreja. E perdermos. Porque ela tem de mais precioso. Que é a sua dimensão vertical. Que Cristo possa passear e andar entre nós. Que nós não fiquemos distraídos uns com os outros. Preocupados em falar demais um para o outro. Eu isso. Eu te abençoo aqui. Eu faço isso. Eu faço aquilo. Eu. Eu. E eu. Em plena mesa do Senhor. Compreende? A deficiência. A mesa do Senhor. É um ponto de encontro. Entre o Senhor e nós. Claro. Você pode fazer isso com a sua esposa do lado. Com seu pão. Com seu cálice. Mas celebrando o Senhor. O Senhor. Não pedindo nada. Não intercedendo por ninguém. Não é hora. Não na mesa do Senhor. Porque ela não é mesa da igreja. Quando o Senhor perde o foco na mesa do Senhor. Nós não temos mesa do Senhor. Nós temos uma festa de fraternidade. Isso é para ter em outro horário. Não na mesa do Senhor. Que o Senhor nos ajude a recuperar isso. Eu queria dizer algo mais para os irmãos. O diabo odeia a mesa do Senhor. Tudo que ele puder fazer para nos tirar da realidade espiritual. E transformar nisso em uma rotina vazia. Sem significado. Sem testificação. Sem realidade. Ele o fará. E infelizmente ele tem alcançado vitória. Em muitos contextos. Que o Senhor encontre lugar para nos conduzir ao arrependimento neste assunto também. Porque os privilegiados seremos nós. Em voltar a experimentar a beleza. O cuidado. A presença do Senhor Jesus no nosso meio. Irmãos. Tocar os irmãos é muito bom. Mas tocar o Senhor é incomparável. Precisamos tocar o Senhor na mesa do Senhor. E nos preocuparmos menos em tocar uns aos outros. Cantar-te-ei louvores. No meio da congregação. E a meus irmãos eu declararei o teu nome. Não é maravilhoso? Não há uma reunião mais elevada do que essa. Para essa palavra ser cumprida. Irmãos na história da igreja gastaram tempo. Buscando entender a realidade da mesa do Senhor. Sabe o que um deles disse? Textualmente. Escute. Ele disse assim. O Espírito Santo. Deseja na mesa do Senhor. Lançar mão daqueles elementos físicos e materiais. Que não se transubstanciam. Permanecem como são. Mas o Espírito Santo deseja lançar mão deles. Para torná-los veículos. Olha que palavra importante. Veículo. Para conduzir. Veículos para transmitir. Ao coração do participante digno. As virtudes e efeitos da morte do Redentor na cruz. O que você acha irmão? Isso é a mesa do Senhor. Isso é a mesa do Senhor. Espírito Santo usando elementos para comunicar ao participante digno as virtudes e efeitos da morte do Redentor na cruz. Mas nós ficamos tão atabalhados. Tão bagunçados. Tão envolvidos. Que nós não obtemos nada disso. Porque tornamos uma festa horizontal. Senhor nos perdoe. E o Senhor nos ajude. A recuperar a realidade espiritual. Muito provavelmente os irmãos na igreja inicial. Partiam o pão todos os dias. Se reunindo em casa em casa. Parece que em alguns momentos. Todos os domingos numa reunião maior. Chamado o dia do Senhor. Estando nós reunidos no primeiro dia da semana com o fim de partir o pão. Atos capítulo 20. Porque eles entendiam o significado do partir do pão. E eles tinham um encontro com Cristo no partir do pão. Único. Único. Não era uma festa da igreja. Segundo a história. Coríntios 11 nos deixa isso de certa forma claro. Quase cristalino. Primeira Coríntios 11. Que havia uma refeição comum entre os irmãos. Antes da mesa do Senhor. Então eles comiam. Eles bebiam. Festa de fraternidade. Ao final. Eles tinham a mesa do Senhor. E as duas coisas não são confundidas. Por isso Coríntios 11 vai dizer. Se alguém não tem o que comer. Vocês estão pecando porque não esperam uns pelos outros. Se tem fome. Comam em casa. Porque essa aqui não é uma mesa de refeição comum. Tem fome. Coma em casa. Porque essa mesa aqui não é para quem tem fome. Quem tem fome é a outra. Essa aqui é a mesa do Senhor. Que tem o foco no próprio Senhor. Tão claro. Então quando você estuda um pouco da história daquele tempo. Você vai ver que isso era uma prática comum. Os almoços coletivos. O almoço dos irmãos. E ao final a mesa do Senhor. Adoração a Ele. Adoração a Ele. Focada nele. Cabeças para cima. Ele o nosso Senhor. Nós te amamos Senhor. Nós te adoramos Senhor. Nós somos para Ti Senhor. Passeia e anda em nosso meio Senhor. Adoração ao Senhor. E o Senhor fazendo o seu trabalho. Usando esses elementos. Para testificar conosco. O seu pertencimento. Os irmãos já ouviram falar. De. Um servo do Senhor. Que foi contemporâneo. De outro conhecido servo do Senhor. Chamado. Wotmani. Um obreiro chinês. Ele foi visitar esse irmão. Escreveu um livretozinho. Que hoje está traduzido para mais de 70 línguas. Maravilhoso. Chamado. A segurança. A certeza. E o gozo da salvação. E. Nosso irmão. Wotmani. Estava. No leito desse irmão. Quando ele estava prestes a partir para o Senhor. E ele já bem debilitado. Pouco falava. Então em determinado momento. Deitado em seu leito. Ele tocava a mão de nosso irmão. E dizia assim. Sabe. Irmão. Eu. Sou. Dele. E daí em alguns momentos. Ele tocava de novo a mão. Do irmão. E dizia assim. E sabe mais uma coisa irmão. Ele também. É meu. Mútuo. Pertencimento. Essa é a voz. Da esposa. Em cantares. Eu sou do meu amado. E o meu amado. É meu. Sobretudo é isso. Que o Espírito Santo. Deseja comunicar a nós. Na mesa. Do Senhor. Mas nós perdemos isso tudo. Porque nós ficamos. Num frenesi. Ocupados. Uns com os outros. Que o Senhor nos ajude nisso. Então. Fechando parêntese. O capítulo 3 de Hebreus. Vai dizer. Que esses santos irmãos. Que já foi explicado no capítulo 2. Eles participam. De uma vocação celestial. Que expressão. Aqui ele está começando a entrar no assunto da casa de Deus. Nós já olhamos o texto. Você viu que ele menciona a casa de Deus aqui. Duas vezes. Até o versículo 6. Duas vezes. Então ele já está introduzindo esse assunto. Com essa frase. Dizendo que a casa de Deus. É composta de quem? São santos. Porque eles foram separados pelo Senhor. Eles eram do mundo. Mas agora não são do mundo. Como nosso Senhor também não é. santos. São irmãos. Porque são irmãos dele. O primogênito. E são irmãos. Entre si. Santos irmãos. Eles participam. É uma palavra importante em Hebreus. Não. Tem relação nenhuma com assistir alguma coisa. Mas sim com integrá-la. Eles participam. De uma vocação celestial. O que significa vocação celestial? Nossa pátria está nos céus. O Espírito Santo começou um trabalho em nós aqui. Que ele vai completar ali. Nós somos cidadãos celestiais. Cidadãos do reino de Deus. Nós temos o caráter do reino. O estatuto do reino. Disponíveis a nós. Então. Vocação celestial. Qual é a tarefa desses santos irmãos. Que participam dessa vocação? A palavra usada aqui. É muito significativa. É a palavra considerai. Ela é uma palavra oriunda. Da astronomia. Não da astrologia. Viu? Cuidado aí. Astrologia é uma ciência espúria. A astronomia. Essa palavra considerai. Então. A ideia é. Se instalar um telescópio. Para se estudar um astro. Por longas horas. Meses. Às vezes anos. O trabalho dos astrônomos. Então ele está dizendo. Que se nós queremos correr uma jornada acertada. E sermos edificados casa de Deus. Nós temos que ter primeiro um telescópio bem instalado. Que telescópio é esse? É estarmos com os nossos olhos fixos. No Senhor Jesus. Olhando firmemente para Jesus. Capítulo 12. O autor e consumador da fé. Então desconsiderai. Instale o teu telescópio. E não deixe ninguém. Desviar o foco de sua atenção. Por nada. Nem na obra de Deus. Nem na igreja de Deus. Nem no serviço a Deus. Nem no seu trabalho. Nem em nada. Considerai atentamente. O apóstolo e sumo sacerdote. De nossa confissão. Como que Jesus é apóstolo? Apóstolo significa enviado. Senhor Jesus foi enviado do Pai a nós. Ao mundo. Vindo o Pai e entrei no mundo. São as palavras dele. Por isso ele é apóstolo. E sumo sacerdote? Caminho contrário. Concluindo a sua obra como apóstolo. Se oferecendo na cruz do Calvário. Ele toma lugar como sumo sacerdote. A partir daí o que ele continua fazendo? Hebreus 7, 25. Ele vive sempre para interceder por nós. Para que? Hebreus 2, 10. Confira aí. Porque ele está conduzindo muitos filhos à glória. Hebreus 2, 10. Então irmão, queria mostrar algo para os irmãos aqui. Muito precioso. Abra o livro de Hebreus por favor. No capítulo 7, verso 25. Esse aqui é considerado por muitos como o verso chave de Hebreus. Na verdade podíamos dizer que é um dos versos chaves. Pelo menos três versos nessa epístola que são extremamente chaves. Esse é um deles. Diz assim. Por isso também ele pode salvar totalmente. Salvar totalmente. Guarde essa expressão aí. Os que por ele se chegam a Deus. Vivendo sempre. Sempre. Para interceder por eles. Alguns detalhes aqui. Primeiro. Por isso ele pode salvar. Por que ele pode salvar? De onde vem esse por isso? O que que traz? Está atrás desse por isso. Verso 21. Mas este conjuramento por aquele que diz. Esse se referindo a Jesus. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado garantidor. Fiador. De uma superior aliança. Ora aqueles sacerdotes do Velho Testamento. Eles são feitos sacerdotes em maior número. Porque eles são impedidos pela morte de continuar. Não é uma frase tremenda? São homens mortais. Figuras. Sombra. Chegou a morte. Que vem o seu filho. O próximo. Jesus venceu a morte. Então ele permanece sacerdote para sempre. Até porque ele não é um sacerdote da ordem levítica. Daqueles que são substituídos um após o outro. Ele é da tribo de Judá. E ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aquela cristofania do Velho Testamento. Cristo mesmo. Que exerceu aquele ministério ali. Abençoando Abraão. Não é? Naquele momento específico. Figura de Cristo. Então. É dito dele. Ele pode salvar totalmente. A expressão salvar totalmente. Ela só aparece mais uma vez na Bíblia. Agora onde ela aparece? Muito interessante. Porque um dos autores cotados para ser o autor de Hebreus. Sabe quem é? Lucas. Lucas é um forte candidato para ser o autor dessa epístola. Essa expressão na língua original. Aqui traduzida por salvar totalmente. Só aparece uma outra vez no Novo Testamento. São só duas menções então. Sabe onde está a outra? Lucas. Essa palavra foi usada somente duas vezes. E há muitas mais. Que só aparecem em Hebreus. Em Atos. E no Evangelho de Lucas. E quem escreveu Atos foi Lucas. Então. Vamos buscar essa palavra. Lucas capítulo 13 versículo 11. Para entender o que é salvar totalmente. O que o nosso sumo sacerdote faz. Com aqueles que se achegam a Deus por ele. Veja que linda figura. Esse quadro. Hebreus. Lucas 13. Verso 10. Ora. Ensinava Jesus no sábado. Numa das sinagogas. E agora o verso 11. E veio ali uma mulher. Possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada. Agora aqui. Sem de modo algum poder endireitar-se. Uma frase. Não é? Que na verdade é a tradução de uma palavra. É aquela palavra totalmente lá do livro de Hebreus. Então quando você coloca os dois versículos juntos. O quadro é tão lindo. Que tipo de salvação o Senhor é capaz de prover. Se ele é o nosso sumo sacerdote. Que vive para interceder por nós. E se nós nos chegamos a ele. Assim começa o versículo. Não é? Nós nos achegamos a ele. E ele pode nos salvar totalmente. Salvar de que condição? Uma condição como essa. Uma mulher. Possessa. De um espírito de enfermidade. Encurvada há 18 anos. E a chave aí mais importante. Sem de modo nenhum. Poder se endireitar. Olha como essa frase encorajadora para nós. O nosso sumo sacerdote. Que vive para interceder por nós. É o único. Que pode nos endireitar. De andarmos de nossa cabeça curvada. O que significa? Apegados a coisas terrenas. Aquilo que não é. Enganos, ilusões, distrações. Ele pode salvar totalmente. Aqueles que de modo nenhum. Podem se endireitar. Porque ele vive. Para interceder por nós. Que verso mais maravilhoso. Então. Vamos avançar um pouquinho mais no capítulo 3. E concluímos por hoje. Capítulo 3 verso 2. Diz assim. Ele é fiel. Aquele que o constituiu. Como também era Moisés. Em toda a casa de Deus. Aí entra o tema da casa de Deus. Que é nosso objeto de estudo. Jesus porém. Tem sido considerado. Digno. De tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa. Tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas. Moisés é Deus. É Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Como servo. Para testemunho das coisas. Que haviam de ser anunciadas. Que verso chave. Para nós entendermos o assunto do tabernáculo. Que importante. A palavra anunciadas aqui. Mais literalmente. Significa ditas. Todas as coisas que foram escritas. Por Moisés. Eram coisas que teriam cumprimento. Na realidade espiritual. Em Jesus Cristo. E na sua casa. Qual que é a sua casa? A igreja. Ele vai dizer no verso 6. A qual casa somos? Nós. Então Moisés foi fiel. E fidelíssimo. Vê que faça todas as coisas. Conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Por quê? Porque aquelas coisas. Elas eram. Prefiguração. Das verdades. Que haviam de ser ditas. Ditas por quem e quando. Capítulo 1. Havendo Deus falado muitas vezes. E de muitas maneiras. Aos pais. Pelos profetas. Nesses últimos dias. Nos falou. No filho. Tão claro. Então aquilo que Moisés falou. Quando construiu o tabernáculo. As coisas que haviam de ser ditas. Foram ditas. No filho. Quando estudamos o tabernáculo então. Parece que um irmão comentou aqui. Que há pouco tempo. Alguns irmãos pelo menos estudaram o tabernáculo aqui. Cada cor. Cada tecido. Cada ambiente. Cada móvel. Cada laçada. Cada gancho. Tem um significado. Que interessante. Porque não é uma parábola. É uma alegoria. Diferente de parábola. Uma parábola tem um monte de detalhes. Mas tem uma lição. Principal. Alegoria não. Alegoria. Cada detalhe. Tem um significado. Por isso que Deus disse a Moisés. Moisés. Faça tudo. Conforme o modelo. Nas colunas de fora. Base de bronze. Nas colunas de dentro. Base de prata. Moisés. Não se confunda. O bronze é lá fora. A prata é aqui dentro. E tem um significado específico. Para cada um deles. Porque. Testemunho. Das coisas. Que haviam de ser. Ditas. Ou anunciadas. E foram ditas. Agora. Em quem? Na pessoa rica. Gloriosa. Do Senhor. Jesus Cristo. Por isso. Versículo 1. Instale teu telescópio. Abra sua Bíblia. E conheça. As riquezas. Insondáveis. De Cristo. Considerai. Atentamente. O apóstolo. E sumo sacerdote. Da nossa conquistão. Ah irmãos. Nós temos assuntos. Infinitos. Aqui. Por toda a eternidade. Nosso Senhor. Jesus. Então. Já concluindo. Esse verso. 6. Vai dizer assim. Cristo. Porém. Como filho. Sobre. A palavra aqui é sobre mesmo. Não é. Na sua casa não. É sobre. A sua casa. A qual casa. Agora nós vamos entrar. Etapa. Cuidadosa aqui. A qual casa somos nós. Que mais. Ser. Irmãos. Esse ser. No livro de Hebreus. É um ser. Terrível. É um ser. Tremendo. Casa de Deus. Ser. Se guardarmos. Firme. Até o fim. A ousadia. E exultação. Da. Esperança. Ele vai explicar. O porquê do ser. Vamos entender. O porquê do ser. Vamos continuar. Assim. Pois. Ele está explicando. Então. O verso anterior. Olha o pois. Conclusivo. Né. Assim. Pois. Como diz o Espírito Santo. Dois pontos. Vamos colocar. Então. Assim. Queremos. Realmente. Ser. Casa de Deus. O que é necessário. Para nós. Hoje. Se ouvir. Diz. A sua voz. Não endureçais. Os vossos corações. Irmãos. Que exortação solene. Agora. Vamos procurar. Com a ajuda do Senhor. E por sua graça. Lançar um pouco de mais. Luz aqui. Para que não nos confundamos. Preste atenção. A vida cristã. Consiste. Em nos tornarmos. O que nós já somos. Entendeu a frase? Nós já somos. Filhos de Deus. Você concorda ou não? Vamos lembrar de 1 João 3. Amados. Agora. Somos. Ou é seremos que ele diz. Somos. Somos o que? Filhos de Deus. Não tem nenhuma dúvida. Mas. Ainda não. Isso se chama. Tensão. Do Novo Testamento. Tensão. Do Novo Testamento. A vida cristã. Consiste em nos tornarmos. O que nós já somos. Nós já somos. Filhos de Deus. Mas. Ainda não. Se manifestou. O que havemos de ser. Será que nós havemos de ser? Anjos? Será? Vamos ser transformados em anjos? Cada um ganhar. Aí. Um. Dois. Ou três. Pais de asa. Ainda não se manifestou. O que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar. A sua segunda vinda. Nós seremos. Semelhantes. A ele. Porque havemos de vê-lo. Como ele. É. Em outras palavras. Plenitude. De filiação. Ficou claro. Somos filhos. Mas somos filhos. Crianças. Por mais maduros. Que sejamos nesse sentido. Somos crianças. Seremos introduzidos. Na plenitude. Da nossa filiação. Quando o rei. Voltar. E nós estivermos. Face a face com ele. Viu? Então nós vamos nos tornar. O que nós já somos. Já somos filhos. E nos tornaremos. Filhos. Plenos. Ficou claro? Casa de Deus. A mesma coisa. Por um lado. Paulo escreve aos corintios. Diz assim. Vós sois. Ele não diz sereis. Ele diz. Vós sois. Santuário de Deus. Ou casa de Deus. Porque o Espírito de Deus. Habita em vós. Se alguém destruir o Santuário de Deus. Deus o destruirá. Porque o Santuário de Deus. Que sois. Não é sereis. Sois vós. É sagrado. Está tudo claro. Somos. Mas no livro de Hebreus. Ser. Por quê? Mesmo assunto da filiação. Individualmente falando. Vamos explicar com a linguagem de Pedro. E acho que vai ficar claro. Pedro fala assim. Chegando-vos para ele. A pedra que vive. Jesus. Rejeitada pelos homens. E nos para com Deus. Eleita e preciosa. Também. Vós mesmos. Como pedras que vivem. Então o que nós somos? Pedras que vivem. Participando da vida dele. Ele habita em nós. Nós habitamos nele. Mas como pedras que vivem. Nós ainda não somos. Corporativamente falando. Caso. Como pedras que vivem. 1 Pedro 2.5. Sois edificados. Casa espiritual. Para ser-lhes. Viu? Futuro. Sacerdócio santo. E oferecer-lhes. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Por meio de Jesus Cristo. Talvez esse texto deste tudo claro. Então ainda vamos colocar a mesma verdade. Ainda com outras palavras. Para não ficar nenhuma dúvida. Nós já somos pedras. Assim como Cristo é a pedra viva. Nós somos pedras vivas. Mas no templo de Deus. Essas pedras tem que ser. Aparadas. Como foi no templo de Salomão. A pedra lascada e trabalhada. Lá na pedreira. Para quando fosse trazida para o templo. Não houvesse barulho de ferramentas. Na casa de Deus. Não o trabalho do homem. A figura visa exemplificar isso. Então a pedra trabalhada. Lá na pederneira. Onde ela foi cortada. Aparada. Preparada. E trazida. Para a edificação da casa. Porque ela teria que ter condições. De ser encaixada. E justa aposta. Então Efésios vai dizer assim. Pelo auxílio de toda junta. E segundo a justa cooperação. De cada parte. Efetua o seu próprio aumento. Para a edificação de si mesmo. Em amor. Assim nós somos constituídos. Casa de Deus. Ficou claro agora irmão? Se você compra um terreno. Para construir a sua casa. Passa a escritura. O terreno é seu. Escritura de propriedade. E o arquiteto diz que você precisa de. Vinte mil tijolos. Vinte milheiros. Você compra as pedras. Os tijolos. E põe no teu terreno. Você não pode chamar o seu amigo. E dizer. Vamos lá no meu terreno. Conhecer a minha casa. Você não tem casa. Você tem um terreno. Com escritura de propriedade. E vinte mil pedras. Não edificadas. Não justapostas. Não aparelhadas. Quando Jeremias escreveu as suas lamentações. A casa de Deus havia sido destruída. Sabe o que ele fala? A palavra chave de Lamentações de Jeremias. Cinco capítulos. É a palavra como. Como se escureceu o ouro. Ponto de exclamação. Como se mudou o ouro refinado. Como estão espalhadas. Pelas esquinas de todas as ruas. As pedras do santuário. Ah que exortação de Jeremias para nós. Se nós não somos edificados juntos. Nós somos pedras do santuário espalhadas. Deus não tem casa. Ele habita em um aqui. Ele habita em um ali. Ele habita em outro lá. Ele habita em todos nós. Mas se nós não somos edificados juntos. Deus não tem casa. Ele não tem um sacerdócio santo. Ele não tem um reino de sacerdotes que ministra a ele. Nós não estamos falando de louvor e adoração aqui. Estamos falando de muito mais. De serviço a ele. Pedras justapostas e edificadas juntas. O filho sobre a sua. Cristo porém como filho sobre a sua casa. A qual casa somos nós? Se guardamos até o fim a ousadia e a exaltação da esperança. Assim pois, como diz o Espírito Santo. Qual é o instrumento que Deus usa para preparar as pedras para que possam ser edificadas juntas e se tornar uma casa para Deus? Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Em outras palavras. A não ser que o Espírito Santo tenha liberdade de usar a palavra viva e eficaz em nossos corações e vidas. Não haverá casa para Deus. Haverá um monte de indivíduos convertidos. Viu a diferença? Um monte de indivíduos convertidos. Não uma casa para Deus. Então, segundo a linguagem de Hebreus, a casa de Deus não é automática. A casa de Deus é edificada. Assim como na linguagem de Pedro. Dependendo do quanto nós estamos ouvindo e respondendo a voz do Espírito Santo. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Onde os vossos pais me provaram, me tentaram e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, eu me indignei contra essa geração e disse. Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Então, jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso. Nós vamos entrar em detalhes sobre isso aqui. Não, mas é importante você saber. O descanso mencionado em Hebreus. O descanso sabático de Hebreus. Se refere ao reino milenar. O reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados para entrar neste descanso do sétimo dia. O reino de Deus. O reino do nosso Senhor Jesus Cristo. O reino que será trazido na vinda do Rei. Muito importante, irmão. Ver isso. Porque nós somos cristãos confusos, dormentes, indolentes, negligentes. Nós cruzamos o braço como Isaú. Então, tem de cuidado. Não gostamos muito de ouvir isso, né? Melhor ler Romanos. Justificados, pois, pela graça, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Do que ouvir um tem de cuidado. Não é? Não gostamos. Tem de cuidado, irmãos. Jamais aconteça a haver em qualquer de vós um perverso coração. Oh, mas como isso no meio do povo de Deus? Um perverso coração. De incredulidade. Que vos afaste do Deus vivo. Nós falamos que Hebreus apresenta os maiores privilégios. Herança com Cristo. E as maiores advertências. Exatamente por causa do tamanho dos privilégios. Perverso coração de incredulidade. Que vos afaste do Deus vivo. Para isso não acontecer, qual é o antídoto de Deus? Pelo contrário. Exortai-vos. Pare de colocar pano quente na cabeça dos irmãos. Exortai-vos. Advirtam-se. Exortai-vos mutuamente cada dia. Durante o tempo que se chama hoje. Com H maiúsculo. Porque esse tempo em Hebreus é uma pessoa. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. E o será para sempre. O hoje de Hebreus com H maiúsculo é a pessoa de Cristo. Ele é o hoje de Deus. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é um eterno hoje. Ele não tem ontem, Ele não tem amanhã. Exortai-vos durante o tempo que se chama hoje. Exortai-vos em Cristo no dia de hoje. Para que nenhum de vós seja endurecido, cristãos endurecidos. Pelo engano do pecado, solene advertece. Se nós não a ouvirmos, nós não seremos casa de Deus. Pedras vivas separadas. E Deus sem casa. Então, vamos ficar por aqui hoje. Logo no verso seguinte, o verso 14, Ele usa o C de novo. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. C. C. Mais uma vez. E depois Ele vai falar no capítulo 4, sobre o entrar no descanso de Deus. E está implícito um outro C. Porque Ele vai dizer, esforcemos-nos para entrar no descanso. Vamos deixar isso para amanhã. Porque quando você tem uma poltrona para sentar, você não fala assim, eu vou me esforçar para sentar nessa poltrona. Não é? E o versículo está dizendo, esforcemos-nos para descansar. Você não esforce para descansar, você esforce para trabalhar, não é? Esforcemos-nos para entrar naquele descanso. Mas acho que fica claro para nós, porque temos que nos esforçar. Não fica? Porque Ele está falando o descanso do reino. Então nós temos que nos esforçar para entrar no descanso do reino. Ele não é automático, não. Nós temos que ouvir o que o Espírito Santo tem dito. Temos que abrir o nosso coração para a espada penetrar, vamos falar amanhã. E dividir a alma de espírito, juntas e medulas. E sondar os pensamentos, os propósitos do coração. Para que então realize um trabalho santificador em nós. Formando o caráter de Cristo. Mas vamos então deixar esse assunto para amanhã. Falar um pouco sobre o trabalho da cruz em nós. Nossa única segurança de que nós estamos avançando em Cristo. Cristo está sendo formado em nós. E nós estamos nos tornando uma casa para Deus. Se a cruz está trabalhando nas nossas vidas. Então nós vamos entender o que é o trabalho da cruz em nós. Talvez você já tenha lido literaturas que você viu essa expressão. Que a cruz trabalha em nós. Trabalho da cruz em nós. Operação da cruz em nós. Lemos as vezes e nem sabemos o que isso significa. Achamos que o trabalho da cruz em nós é sofrimento. E nós vamos ver que não é. Passa pelo sofrimento, mas não é sofrimento em si. Então precisamos receber ajuda aí. Porque é assim que a casa de Deus é edificada. Casa de Deus não é um assunto automático. Tem que ser edificada. E as pedras vivas tem que ser preparadas. Aparadas. Como? Cruz. A cruz é um instrumento de apar. É a tesoura de Deus. É aquela espevitadeira que o sumo sacerdote usava para parar os pavios das lâmpadas. Para que a luz se mantivesse acesa. Por isso esse capítulo 4 é tão precioso. Palavra de Deus viva e eficaz. Vamos orar. Entregando ao Senhor mais uma vez esse tempo. Para que Ele continue então falando aos nossos corações. Senhor te agradecemos mais uma vez por tua palavra. Obrigado porque realmente ela é viva. Realmente ela é eficaz. Ela é a verdade. Senhor ajuda-nos a compreendê-la. Dá-nos iluminação espiritual. Sobretudo Senhor trata com o que em nós for negligente. Indolente. Preguiçoso. Indiferente. Te pedimos. Obrigado pelo trabalho fiel do teu bendito Espírito Santo. Que tem despertado em nossa geração. Um povo que te deseja. Te pedimos Senhor. Trabalha sua palavra em nós de tal maneira. Que se necessário o Senhor nos perturbe. Para que nós enfim. Sejamos realmente. Despertados por ti e para ti. Para que o Senhor obtenha o teu descanso. E nós entremos no nosso descanso. Te pedimos. Pai em nome do Senhor Jesus. Amém.